Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo pro canal e esse vídeo é muito legal, porque eu quero falar pra vocês sobre produtos de beleza que acabaram aqui na minha casa, do meu uso próprio, tá, meus amores? Então, eu quero falar pra vocês, primeiramente, que parou de paraca daqui no canal, me chamo Polina Bernardo, peço muito que você fique no vídeo até o final, que você não pule comercial, porque é muito importante pro meu canal, pro engajamento. Desculpa a iluminação, porque eu tô gravando esse vídeo à noite, deixa eu procurar aqui, ver se eu consigo mais uma oportunidade aqui. Então, meus lindos e lindas, eu quero falar pra vocês sobre isso daqui, essa pasta de dente aqui, Colgate White, que eu usei ela, ela tem assim, ela é escurinha, azul escura, e ela tem umas partículazinhas bem escurinhas, uns pozinhos no meio escuro. Eu amo pasta de dente assim, creme dental assim, porque eu acredito que limpa, acredito não. Ela deixa um frescor no hálito, ela deixa os dentes mais limpinhos, a boca mais limpinha, tem umas mais barato, mas elas não escovam o dente direito. Porém, essas aqui, elas escovam o dente melhor, e a gente sente. A Colgate White, a Colgate Total 12, que eu também, eu comprei ali, agora, a Total 12, que eu tô usando, né, do tubão. Então é isso, meus amores, esses pastos de dente assim, elas escovam melhor os dentes, tá? Deixa eu pôr manteiga de cacau nos lábios, que tá ressecando. Aqui tá muito frio, coloquei esse roupão aqui. Aqui tá muito frio, já tô de pijama, aqui essa noite, daqui a pouco eu vou deitar. Mas antes, eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Gente, acabou aqui esse aerosol. Esse aqui veio no kit de perfume que eu ganhei. Quem assiste o meu canal aí atrás sabe, eu ganhei o kit de perfume. E veio o aerosol e a colônia. A colônia está pela metade. Não, já tem um terço, que eu já usei. E aí acabou esse aqui mais rápido, o aerosol. E aí, eu já vou jogar o tubinho fora e resolvi fazer pra vocês, pra desocupar. Gente, o Oxx, o shampoo Oxx. Eu comprei o kit, o shampoo e o condicionador. Como, gente, sempre vai acabar o shampoo primeiro, que é o condicionador. Aqui na minha casa, sempre eu uso, geralmente, quase dois tubinhos de shampoo e para um de condicionador, ainda mais o menor. Eu vou pegar ali pra vocês terem ideia. Peraí. Pronto, está aqui o tubinho, ó. Ele é menor, mas aí ele rende muito mais. Pra mim, rende muito mais o condicionador, porque eu uso daqui pra baixo. Não uso na raiz, e como tem pouco cabelo, então não precisa de tanto. Então, aqui tem bastante ainda. Vai dar pra usar um mês inteirinho. Gente, esse aqui, pra mim sozinha, durou dois meses e um pouco. Dois meses e alguns dias. Durou. Então, eu... Ele é clarinho, ele não é assim, muito cremoso. Então, ele lava bem o tempo. Pronto. E aí, meus amores, como vocês que estão me assistindo sabem, eu estava com a axilas muito escura. E aí, eu deixei o aerosol de lado e comecei a usar esse é belíssimo aqui. Gente, não há... Estava voltando a clarear minhas axilas, mas eu quero dizer pra vocês. Que o aerosol ajuda a escurecer. Só que no meu caso, não foi o aerosol. Foi hormonal, tá, meus amores? É hormonal. Tanto que já está clareando. Estou ficando bem, bem melhor. E já está clareando, graças a Deus. O outro produtinho que eu quero falar pra vocês é esse condicionador aqui da Pantene. Que também, como vocês já sabem, acabou o shampoo primeiro e ficou ele aqui. E aí, eu comprei o kit do Ox. E aí, ainda ficou meio vidrinho. Aí, em vez em quando, eu intercalava com o condicionador da Ox. E aí, já acabou e eu vou descartar. Super amo. Aprovo. Aprovadíssimo. Compro sim de novo. O Ox também. Compro sim de novo. Esse protetor Avene é muito falado. Mas eu tenho outros que eu gosto mais. Se for pra escolher, entre esse e outros, eu escolho outros. Como, por exemplo, o Epsol. Esse aqui, eu achei assim que ele é muito mole. Muito, muito mole. Essa consistência é muito molinha. É pra quem gosta de... E já o Epsol, ele é mais grossinho. Então, aí, eu acho que eu gosto mais pra espalhar. Esse aqui já é meio... Pra espalhar assim. Não gostei nessa parte dele. Dessa parte, eu não gostei, tá, gente? Mas é muito falado, viu? Esse Avene. Eu comprei o kit. Veio esse daqui. E veio o gel de limpeza. Meus amores, minha vitamina C. Doutor Hachal. Doutor Hachal. Comprei lá no Paraguai. E acabou. Vou comprar outro sim, com certeza. Vitamina C. Ainda tá sujo. Tá aqui, tá molhadinho, ó. Geladinho. Quando eu comprei ele, tinha um cheiro fortíssimo de laranja. Mas, conforme eu fui abrindo o vidrinho, usando, o cheiro foi evaporando. E os últimos não sentia mais. Não sei se é porque eu acostumei com o cheiro, mas não. É porque eu acho que foi abrindo mesmo o vidro. E aí, por último de tudo, gente. É... A fio terapia acabou. Tem um... Tem um recheio. Fazem barulho, ó. Tem um tiquinho de nada aqui, gente. Dá pra passar aqui na frente, que é o que é a frente que fica mais difícil, né? Rebelde. Mas, eu amei. Sim, compro de novo. Aprovo. E aconselho você comprar também. Porque ele é um alisador sem... Ele é uma progressiva sem formol. É... Tem... Todos tem, né, gente? Mas nós sabemos que isso aqui é composto de formol de frutos, que eles falam, né? Ele é sem formol. Ele vem dizendo que ele é sem formol. Então, é aprovadíssimo. Compro de novo, sim. E vocês que usam aí química, que usam alisamento, comprem que vocês vão gostar, tá? Meus amores. Peça ajuda pra alguém aplicar, que o resultado é incrível, tá? Não é a mesma coisa de você aplicar em casa. Meus amores, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É... Deixe bastante like. Like, 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 like. E... Eu vou deixar aqui pra tirar uma fotinha dos produtinhos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, se você não se inscreveu, se inscreva. E se você não ativou o sininho, ative. Porque daí, quando eu postar, vai aparecer lá na barra de ferramentas que eu postei um vídeo. E você corre lá e deixa um like. E assiste o meu vídeo, tá bom? Assiste quando você estiver lavando louça, pra não te ocupar o tempo. Coloca ele lá de pezinho e assiste. Quando você for tomar banho, você coloca lá longe pra você ouvindo eu falar. E me ajuda aí. Deixa o like. Comenta. Porque o comentário é super... É... Engarjador. Ele engarja. Dá engarjamento. Outra coisa também. É... Compartilha com alguém. Tá bom? E fala assim. Ajuda ela. Compartilha com a sua família. Com o seu pai. Com a sua mãe. Com o seu irmão. Com o seu filho. Com o seu esposo. Com a sua esposa. E pede pra me ajudar também. Aí na inscrição. Fui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.